É, o Felipe tem DNA de competidor, tanto do lado materno, os tios deles são excelentes profissionais, o pai inclusive já foi campeão aqui, dois tios também campeão aqui em Barretos, olha o fundamento de espora, isso os juízes gostam, ele demonstra total domínio e trabalha bem, você vê, puxadinha, flexora o joelho, uma pintura, valeu, chega a nota 89.75.